O que nós estamos a fazer aqui é verificar que as velocidades medidas pelos instrumentos que estão aqui, cinemômetros e os radares, estão dentro dos aeromáximos admissíveis publicados pelo respectivo equipamento. É na base aérea da OTA que são verificados os radares de velocidade. A velocidade de referência é dada por um receptor GPS instalado no veículo. Um receptor GPS vai receber de maneira contínua o sinal dos diferentes satélites e o CAR-AL vai passar uma velocidade constante durante o mínimo de 30 segundos de maneira a poder calcular um valor de velocidade média e uma dispersão que vamos comparar com os valores medidos pelos instrumentos em verificação. Pode haver diferenças entre a velocidade de referência, a velocidade detectada pelo radar e o velocímetro da viatura. Por isso, define-se um erro máximo admissível na verificação do aparelho e na estrada, entre a velocidade de medida e a velocidade de referência, a mais próxima da velocidade real. Neste teste, o carro da SIC registrou no velocímetro uma velocidade superior à real. O próprio indicador do carro também tem o próprio erro que está, muitas vezes, além, muito maior do que o erro máximo admissível. Estava inflacionado, estava acima do valor real. É uma margem de segurança para os próprios condutores? Neste caso, sim. Mas pronto, cautela, como disse. Cautela aconselha o técnico. Apesar do erro máximo admissível, não se facilite na condução. É que as margens de erro na estrada, já se sabe, são sempre verificadas tarde demais.